Um homem desperta após 500 anos de seu sono criogênico e descobre que se tornou o homem mais inteligente do mundo, já que todo o restante da humanidade regrediu ao ponto de virar incompletos idiotas. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar a idiocracia, então bora lá. Começamos vendo que a evolução da raça humana parou de acontecer, os antigos gênios diziam que a humanidade ia ficar mais e mais inteligente com o passar do tempo, porém por já estarem no topo da cadeia alimentar a evolução acabou, gerando altas taxas de natalidade e dando início a uma era de declínio. Joey Bowers, um bibliotecário do exército, está sentado em sua cadeira na biblioteca, quando é avisado por seu chefe que ele foi selecionado como cobaia para um novo experimento, o que deixa Joey irritado, afinal seu desejo era ser bibliotecário até se aposentar, mas não tendo escolha ele segue as ordens. Passamos então para a sala de reunião do alto escalão do exército, onde vemos o general Collins explicando que os cientistas criaram um pó de preservação humana, algo que será usado para manter os melhores humanos preservados para poder serem reanimados quando preciso. Joey, por ser a pessoa mais normal de todo o exército, estando na média em tudo e por não ter família, foi o escolhido para ser a cobaia, eles também tiveram que escolher uma mulher, porém por não ter nenhuma com os requisitos no exército, escolheram através da iniciativa privada, uma relaxadora profissional chamada Rita, então Collins mostrou uma sequência de fotos dele com ela, o que deixou todos constrangidos. Depois Collins encerra a apresentação dizendo que o seu projeto será iniciado no dia seguinte e terá duração de um ano e que ninguém deve deixar nada disso vazar, pois é um projeto ultra secreto. No dia seguinte vemos Joey e Rita sentados esperando o teste começar e para se conhecerem melhor o soldado perguntando o que Rita trabalha e para não dizer que era uma relaxadora profissional ela diz que é uma pintora. Após isso vemos os dois sendo colocados em cápsulas para dar início ao processo, Rita desesperada tenta se levantar e sair, porém Joey a ficar na calma dizendo que os cientistas sabem o que estão fazendo e que tudo vai dar certo, com isso logo eles são botados para dormir e lacrados na cápsula. Vemos então que as coisas começaram a dar errado, o general Collins acaba sendo preso por ter suas fotos com os profissionais da relaxada descobertas e por falta de pessoas o projeto todo acaba sendo encerrado e esquecido e o local também é demolido para ser construído outro estabelecimento, deixando ambos esquecidos e enterrados. Com o passar do muito tempo as pessoas ficaram cada vez mais burras, algumas pessoas ainda tinham fé que os cientistas iriam dar um jeito naquilo, porém eles estavam mais focados em resolver problemas idiotas como a queda de cabelo e também prolongar as ereções e eles estão certos, queda de cabelo não é uma brincadeira, todos os calvos da internet agradecem. Após muito tempo se passar chegamos ao ano de 2505 onde as pessoas ficaram tão burras que não sabiam nem o que fazer com o lixo e girando pilhas enormes do tamanho de montanhas parecidos com a de Wally que já resumimos aqui no canal. Em uma das despejas de lixo um caminhão acaba gerando uma enorme avalanche onde por acaso a cápsula de Joe acaba sendo arrastada e levado para casa de Frito, um homem nada inteligente que só quer ver TV. Joe sai da inbernação completamente confuso e começa a fazer perguntas a Frito que estranhamente não ligou por ter sua casa destruída e apenas ficou irritado com Joe falando toda hora, atrapalhando seu programa de TV que era sobre um cara sendo acertado em seus países baixos e de várias maneiras diferentes. Então Frito se levanta de sua poltrona que era um vaso sanitário e joga Joe para fora de casa. Na rua Joe começa a olhar em volta e estranhar, pois para ele o mundo mudou muito em apenas um ano. Ao se aproximar de um grupo de pessoas para pedir informações, vemos que as pessoas só falam através de gírias e gruídos devido ao declínio de QI da humanidade, algo que Joe até consegue entender, mas quando vai falar normalmente ele acaba sendo zoado e repreendido, pois falava de um jeito que era considerado muito fresco. Confuso e com mal-estar, Joe vai até um hospital, onde vemos que tudo está caindo aos pedaços. Ele vai falar com a atendente e informa-se do exército, porém ela parece ficar confusa, não sabendo o que ele quer dizer. Então a atendente aperta um botão e uma voz soa de algum lugar dizendo para Joe ir para a triagem. Ainda confuso sobre tudo isso, ele vai até um bebedouro para tomar água, porém o que sai da torneira não é água, mas sim o energético Browndon. Depois disso ele vai até um cara e pergunta onde pode encontrar água para beber. O homem acha engraçado e questiona porque ele iria querer algo que é usado na privada. Chegando ao local para fazer a triagem, o enfermeiro pede para ele colocar três cabos em seu ouvido, boca e onde o sol não bate. Porém, após ter feito isso, o enfermeiro fala que errou quais cabos iam em cada lugar e por conta disso o exame terá que ser refeito mais uma vez. E Joe, mesmo com nojo, acaba refazendo o exame. Depois do processo, Joe vai ao escritório ver o médico, onde percebe a data do ano em uma revista. Ele fica surpreso por terem cometido um erro tão grande de impressão da revista, mas ignora logo em seguida. O médico chega e responde as perguntas de Joe, mas diz apenas maneiro com uma cara de idiota e fala que a única coisa que sabe sobre Joe é que ele fala de um modo diferente e tem problemas mentais. Em seguida, o médico diz que Joe deve pagar 5 milhões pela consulta, então o olhar para o recibo da conta percebe que estava datada em 2505, assim se dando conta que provavelmente acabou dormindo por 500 anos. Então se levanta e vai até a janela observar o estado da cidade e vê que tudo estava uma bagunça. O médico ao fundo acaba apertando um botão de emergência, ele se desesperou ao saber que Joe não tinha uma tatuagem de identificação no pulso. Joe sai correndo do local a fim de não ser preso, então vemos que ele havia acordado em um mundo com uma crise econômica onde as plantações estavam destruídas. Joe avista a fachada do cinema, onde está passando o filme ganhador do Oscar, cujo nome é Bunda e o filme inteiro é apenas uma bunda na tela por 93 minutos. Não vamos nem imaginar como são os diálogos e muito menos um recap. À noite, enquanto estava chegando uma máquina de alimentos, Joe é confundido com uma mulher que não tinha dinheiro para pagar a comida e ao levantar os braços, os policiais percebem que ele não tinha uma tatuagem de identificação em seu pulso e o levam preso. Joe é levado a um tribunal e por não ter dinheiro para pagar um advogado, ele recebe um defensor público, que vemos ser Frito, o homem que o arremessou pela janela. Ao invés de tentar ajudar o réu, Frito acaba zoando e dando ainda mais motivos para ele ser condenado, então Joe até tenta se defender, porém sem sucesso e acaba sendo levado preso. Rita, que também havia acordado da hibernação, vai até um telefone para falar com seu antigo namorado, mas sem sucesso devido a falta de dinheiro. Em seguida, ela aproveita um gado que estava olhando para ela como se fosse um pedaço de carne e tem sucesso em ficar com o dinheiro dele. Joe é levado para uma tatuadora eletrônica, onde vai receber sua tatuagem de identificação. A máquina pergunta seu nome, mas ele começa a explicar que não sabe o que está acontecendo, o que faz o aparelho entender errado e por isso Joe acaba recebendo a identidade com o nome de não sei. Em seguida, Joe é guiado para fazer o teste de QI, que é um muito fácil e ele acaba gabaritando, mas ele também percebe que as pessoas em volta eram muito burras, não podendo fazer coisas simples como encaixar as formas certas nos buracos correspondentes. Ele é levado para a prisão, porém não queria ficar lá e percebe que todos ali são idiotas, por isso usa de sua inteligência acima da média para conseguir enganar os guardas e escapar, mas o alarme de fugitivo toca e ele precisa correr. Fugindo da polícia, Joe vai até a casa de Frito para obter informações, querendo saber se existe uma máquina do tempo na era atual e seu amigo diz que existia, porém se recusa a ajudar. Joe então fala que se Frito o ajudar a voltar, o mesmo vai abrir uma conta em seu nome, que vai render muitos juros e deixará ele rico com o decorrer dos anos. Sendo convencido pelo dinheiro, Frito aceita o levar até a máquina do tempo, os dois então fogem da polícia que já estava batendo na porta da casa. Enquanto fugiam, eles acabam encontrando Rita perdida na rua e a colocam dentro do carro. Rita fica irritada ao saber que a polícia está os perseguindo e mesmo assim foi puxada para essa situação. Joe então explica para ela tudo o que estava acontecendo e que eles têm que achar uma máquina do tempo para voltar ao passado. Um scanner que estava na rua acaba lendo a identidade de Joe e assim entregando sua posição. Então o carro de Frito é desligado remotamente e eles precisam abandonar o veículo. Após alguns segundos, a polícia chega e destrói o carro com tiros. Em seguida, várias pessoas chegam ao local e começam a atirar e brigar entre si. O trio foge para chegar até a máquina do tempo. Eles logo chegam até um local chamado Cosco, que era a antiga faculdade de Frito. Rita se separa dos dois e vai ao banheiro. Nesse meio tempo, Joe acaba sendo identificado pelo scanner que tinha ali. Frito entra em um metrô para fugir e a polícia chega para levar Joe que estava esperando por Rita. Porém, ele não foi levado preso, mas sim para a Casa Branca, onde conheceu o presidente Camacho e seus secretários que lhes contaram sobre seu teste de QI, revelando que Joe era a pessoa mais inteligente do mundo. Por isso, o presidente lhe deu o cargo de secretário do interior, algo que deixa Joe sem saber o que fazer. Afinal, ele era esperto apenas nessa época e nem mesmo sabia o que fazia alguém com aquela função. Camacho então faz um pronunciamento público, dizendo que todos os problemas que estão acontecendo agora, como a falta de comida, as montanhas de lixo e tempestades de poeira serão resolvidos pelo senhor não sei, o novo secretário do interior, que é também o homem mais inteligente do mundo e isso deixa a galera animada e com esperanças. Após isso, vemos Joe em uma reunião com outros secretários, porém para convencê-los ele precisou provar sua inteligência. Joe começa a falar um monte de palavras difíceis e sem conexão para impressioná-los, o que de uma maneira burra acaba fazendo sentido para os que estavam presentes. Frito chega na sala e Joe rapidamente o leva para um canto, pedindo que seu amigo desenhasse o mapa de como chegar até a máquina do tempo, esperando assim conseguir fugir para o passado. Para resolver o problema da seca nas plantações, Joe é levada até um local de plantio, porém o solo está seco. Enquanto ninguém olha, Joe pede o mapa para Frito. Rita chega em seguida escoltada por guardas e para conseguir ficar a sós com ela, Joe fala que vai dar uma relaxada e que por isso eles precisam de espaço. Joe e Rita correm para um local isolado, onde eles abrem um mapa de Frito, porém o mapa parecia ter sido feito por uma criança, era inútil e não ajudaria em nada, os deixando sem saber o que fazer. E cadê a Dora aventureira nessas horas né? Os guardas chegam e levam a dupla de volta, enquanto retornavam os irrigadores são ligados e Joe percebe que o que sai deles não é a água, mas sim o energético Browndown, dando a ele uma ideia do motivo das plantas terem morrido. Vemos então que Browndown comprou todos os direitos de comércio do mundo e substituiu até a mesma água por seu energético. Joe convoca uma reunião e explica que para as plantas crescerem elas precisam ser regadas com água ao invés de energético, porém os secretários acham isso doideira, pois para eles o energético tinha tudo o que as pessoas precisam. Sabendo que discutir com eles ia ser perda de tempo, Joe os leva para os campos de plantio e diz que pode se comunicar com as plantas e mente dizendo que as ouviu pedindo água para poder crescer. Joe consegue que o energético dos irrigadores seja trocado por água, porém ele não sabia que o energético tinha matado as plantas abaixo do solo, então elas demorariam muito mais tempo para voltar a crescer. Passando alguns dias as ações da Browndown caem muito, fazendo com que ocorra uma demissão em massa nas empresas, o que gera revolta pública e deixa pessoas irritadas, e nós sabemos que pessoas burras e irritadas são perigosas de várias maneiras. As pessoas então se reúnem fora da Casa Branca para protestar e tacar pedras, o que gera pressão em Joe e nas pessoas do alto escalão. Mais tarde no jornal é anunciado que Joe foi levado ao tribunal como culpado do desemprego em massa. Sem chance para a defesa, ele é condenado e sentenciado a ir para a reabilitação. A reabilitação é uma arena onde o condenado deve batalhar contra um veículo enorme apenas usando um carrinho, e geralmente a reabilitação acaba com o condenado morrendo. Já Rita está na Casa Branca fazendo suas malas para ir para a máquina do tempo, ao mesmo tempo na TV está passando a reabilitação de Joe, enquanto andava pelo quarto ela olha pela janela e vê que existe uma roseira ali, o que nos mostra que o plano de Joe tinha dado certo. Rapidamente ela pede para Frito levar até o local da reabilitação para conseguir o perdão para Joe, no caminho até lá eles passam por locais de plantio onde podemos ver que tem várias plantas nascendo. Na arena vemos que Joe foi colocado contra dois carros grandes e um maior ainda, o carro maior é o famoso bife supremo, porém o carro é tão grande que não passa na entrada e tentando forçar a passagem a construção acaba desmoronando em cima do veículo. E logo vemos Joe entrando no campo com apenas um pequeno carro, com uma representação de borracha um tanto quanto duvidosa pendurada na lataria, mas mesmo assim ele está conseguindo fugir dos golpes violentos dos carros inimigos. Rita chega ao local e tenta falar com o presidente, porém ele não dá ouvidos a ela, então Rita bola um plano para que Frito e um cameraman que a mesma subornou consigam mostrar as filmagens dos campos de plantio para todos da arena verem. Enquanto Frito vai até o local, Rita chega na sala de controle das câmeras e consegue fazer o vigia sair dali, o enganando dizendo ter várias mulheres no corredor. Na arena Joe consegue se livrar de dois dos carros a grande estilo, algo que não agrada muito a plateia, porém de repente bife se levanta dos escombros com uma arma em mãos e ele vai contra Joe, o que acaba animando o público para o show que estava por vir. Em paralelo vemos Frito chegar aos campos de plantio, ele tem um desentendimento com o cameraman e acaba batendo no coitado, fazendo com que a câmera caia no chão e mostre as plantas nascendo. Aproveitando a imagem que conseguiu, Rita transmite tudo para os telões da arena, então as pessoas começam a ver aquilo e param de prestar atenção na luta. Quando estava para ser finalizado, Joe é salvo por Camacho, que viu pelo telão o sucesso do plano. Em seguida, Joe recebe o perdão presidencial na frente de todos da arena, que começam a aplaudir animadamente com muito entusiasmo. Algum tempo depois, vemos todos em uma festa de comemoração, enquanto Rita e Joe conversam ela revela não querer voltar para o passado, pois prefere o mundo atual, então ele decide não ir a fundo na questão para convencer do contrário, e eles apenas trocam palavras despedida. O presidente Camacho chama Joe e anuncia a todos que ele será o novo vice-presidente dos Estados Unidos, porém por estar com vontade de ir embora, Joe até tenta recusar, mas após ver como todos precisavam dele, o mesmo decide ficar e começar uma mudança no mundo, o que deixa felizes todos os presentes ali. Enquanto conversam com Frito, Joe e Rita escutam alguém chamar a máquina do tempo de uma exposição idiota. Em seguida, Frito os leva até a máquina do tempo, onde descobrimos que na verdade é apenas um brinquedo que conta como era o passado da humanidade. Tempos depois, vemos que Joe se tornou o presidente dos Estados Unidos e Rita se tornou a primeira dama, e eles também tiveram 3 filhos, que são considerados as crianças mais inteligentes do mundo. Fala galera, o que vocês fariam se acabassem acordando 500 anos no futuro? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.